Não! Não! Fora a questão! Depois de muito protesto da população, a mesa diretora da Câmara Municipal de Formiga decidiu retirar de tramitação o projeto de lei que pretendia aumentar o valor das diárias de viagens de vereadores e servidores e dar autonomia para os próprios parlamentares escolherem o hotel sem prestar conta do valor gasto. Isso é uma afronta. Isso é vergonhoso. Esse dinheiro deveria ser aplicado em áreas que são realmente necessárias e que a população precisa. A mudança foi sugerida pela própria controladoria da Câmara e a mesa diretora apresentou o projeto. Na legislação de licitação, tem que fazer levantamento de preços com vários hotéis e tudo mais para poder definir o mais barato para ficar o vereador. Porém, as certidões negativas não estão muito em dia com os hotéis. Então, eles não conseguem entregar essas certidões. A Câmara não consegue fazer essa cotação com eles. Então, a controladoria achou por bem fazer essa adequação para também facilitar na hora de contratação dos hotéis, que aí não é necessário essa certidão negativa. Atualmente, os vereadores recebem diárias de R$ 70 até R$ 235 para arcar com os custos de alimentação. Para os servidores, o valor varia de R$ 50 a R$ 200. Já os hotéis são pagos diretamente pela Câmara, que contrata a opção mais barata. A Câmara informou que as diárias não são reajustadas desde 2011. Caso o projeto fosse aprovado, os parlamentares teriam diárias de R$ 210 a até R$ 700. Para os funcionários, o valor seria de R$ 160 a R$ 600. Antes de ser retirado de pauta, o projeto já havia sido analisado e aprovado por duas das três comissões da Casa. A Câmara informou que o projeto já havia sido analisado e aprovado por duas das três comissões da Câmara.